Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre assentamento humano, ou melhor, dos locais onde as famílias enfrentam todo tipo de dificuldade por estarem em área de favelização. Estas áreas aumentaram em Blumenau principalmente depois da tragédia de 2008. A maioria das vítimas da enchente e dos deslizamentos daquele ano e de 2011 moravam nas áreas de concentração de pobreza. Estes locais estão no Morro do Arthur, lá no bairro Progresso, e na rua Pedro Kral Sênior, no bairro Vorstar. Atualmente são cerca de 47 áreas de concentração de pobreza em Blumenau. O município também enfrenta um déficit habitacional de 10 mil moradias, 3 mil a mais depois da tragédia de novembro de 2008. A ocupação desordenada resultou em aproximadamente 1.500 ruas clandestinas, as chamadas ruas de placa amarela. Além disso, o movimento dos atingidos pelo desastre, o MAD, sofre com a tentativa de criminalização por parte da Prefeitura. E para falar sobre os pontos de concentração de pobreza em Blumenau, os nossos convidados de hoje são o diretor financeiro da Uniblan, o Heriberto Beiler, e a professora do curso de serviço social da FURB, Jaqueline Samagai. O município não está dando conta de resolver os problemas dessas famílias instaladas nesses pontos de pobreza. Professora Jaqueline, por que não dá conta de atender de imediato estes problemas? Boa noite, obrigado por vir aqui ao Cidadania em Debate. Boa noite. Então, nós viemos estudando, eu junto com um grupo de trabalho aqui da universidade, junto com um projeto de extensão e grupos de pesquisa também, que estão abordando essa questão das áreas de ocupação, do agravante dos desastres socioambientais, e a gente já vem acumulando algumas informações. Então, com relação à tua pergunta, por que a dificuldade de enfrentar esse problema? Eu digo que ele já vem de longa data, então ele foi agravado com o desastre de 2008, mas é um problema, vamos dizer assim, do país, que tem a ver com a desigualdade social, com o empobrecimento em massa, que é uma das características do nosso país, ele já foi o primeiro em desigualdade social no mundo, agora está aí quarto, não em muito melhor condição, apesar de ser a sexta economia. Então, a gente convive com esses dilemas. Agora, recentemente teve organizada uma política de habitação em nível nacional, que é um desdobramento lá da política urbana já prevista na Constituição de 1988. Depois, ela foi organizada no Estatuto das Cidades em 2001, a política urbana, e mais recentemente a política habitacional, que vem se desdobrando em várias ações. Acho que a gente vai falando melhor no decorrer dessa conversa. Então, existem instrumentos políticos, existem recursos nacionais, estaduais para isso. Eu acho que agora o que falta é um pouco mesmo de empenho, de vontade política e de organização, talvez, da população atingida, da população que reside nessas áreas, de cobrar mesmo que esses recursos sejam investidos. Agora é difícil porque é um problema histórico ali de longa data e que se avolumou de um jeito que realmente é muito difícil de enfrentar, mas que vamos dizer que está sendo enfrentado de maneira muito tímida ainda, dado o volume de recursos disponíveis, como eu falei, que poderiam estar subsidiando ações muito mais eficientes. Heriberto. Heriberto, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Você é um representante da Uniblan, né? E como a professora Jaqueline colocava, falta a população cobrar isso, né? Então, você como representante desses moradores também, faz parte lá da Uniblan, como é feito esse processo de cobrança e essas cobranças estão ocorrendo de fato? Boa noite, Carlos. Obrigado pela oportunidade. As cobranças estão efetivamente sendo feitas de fato. Tanto que uma entidade como a Uniblan tem que chegar ao Ministério Público. Então, quando uma entidade chega ao Ministério Público, é porque ela já esgotou alguns caminhos de conversação que dão, né? Que tem todo o direito de entrar com recurso, né? E pedir explicação por que as coisas não acontecem. A população, ela faz a sua parte. Então, se você vê na mídia hoje, as pessoas constantemente reclamam, reivindicam, né? E é esse o papel da população, reivindicar, né? Enquanto associações também reivindicar, se manifestar através de ofício, através de várias maneiras, para que esses projetos, eles saiam do papel. Então, como a gente estava falando antes, aí, em off, é essa questão, né? Do quase, né? Então, a população, ela vem, reivindica. Então, nós temos hoje, no papel político, né? Essa política de 4 em 4 anos que nós temos hoje, tá? Ela é muito prejudicial à população, né? Porque não se entende a política efetiva como prefeitura, né? Então, a Uniblan e as outras entidades, a CIB, a AMP, a CDL, ou quando elas se manifestam à prefeitura, né? Estão fazendo alguma coisa, solicitando alguma coisa à prefeitura, que é a instituição do governo nesse local, entende? Com o CNPJ, vamos dizer assim, né? Característico dela. E não ao político, né? E a classe política, ela está fazendo em 4 em 4 anos. Então, nós temos hoje, né? Uma morte súbita de todos os projetos a cada 4 anos. Aliás, esses projetos, eles previnham recursos, né? Para atender essas populações. O que que, de fato, aconteceu aí? Como se perde esses recursos e a população deixa de ser atendida? A resposta é simples. Como se perde, é o executivo não dando a ordem de serviço, né? Vamos dizer assim, tá? E, no caso mais recente, né? Tivemos o Pró-Moradia, foram 177 milhões que este governo agora, né? Em janeiro, devolveu aos cofres públicos de Brasília, né? Foram devolvidos. Foram devolvidos, né? Sobre alegações que esse dinheiro do FGTS tinha que ser devolvido, porque demoraram muito para fazer o projeto, para dar o pontapé inicial. Então, o problema não é este governo agora, né? Já vem de outros governos. Ele veio, porque esse recurso, ele foi aprovado em setembro de 2009, se não me engano, tá? Então, neste período... E nós estamos falando de quanto em recurso, assim, quando se fala em recurso? Estamos falando em que valores? Ele foi averbado, né? Pelo Ministério das Cidades, em 177 milhões. Algo mais ou menos. 177 milhões. Para atender quatro áreas em Blumenau. Uhum. Que seria um marco histórico para Blumenau resolver o problema da Pedro Kraus, Morro da Garuva, Zendron e... Rua Araranguá. Rua Araranguá. E, infelizmente, perdeu-se o fio desse negócio aí e acabou a população sendo, mais uma vez, prejudicada. Mais uma vez, prejudicada. Parece que é um grande problema, né, professora? Então, tem a ver com isso que eu vinha falando, né? Existem esses recursos. Imagina, 170 milhões, esse dinheiro chegou, eu acho que ia ser depositado aqui, né? E existiam algumas etapas que estavam sendo cumpridas. Nós somos conselheiros, eu e o Heriberto, ele representando a Uniblan e eu, a FURB, no Conselho Municipal de Habitação. E a gente acompanhava, né? Então, as informações, né, concernentes aos etapas, aos processos de licitação, a empresa que ia levantar informações depois que ia executar, pensávamos que, na medida do possível, as coisas estavam sendo executadas. Eis que, nesse ano, então, vem a notícia de que as etapas não tinham sido cumpridas, e que não estava sendo, enfim, que não tinha condições de retomar e tal. Então, de novo, esse dinheiro existe. É 40, é 170, dava mais ou menos 42 mil para cada área, né? Isso resolveria, em parte? Essa era um pouco a questão, é, não resolveria tudo, mas imagina, daria um bom, né, uma boa recurso, assim, uma boa possibilidade de, pelo menos, melhorar a rua, organizar, né, os equipamentos públicos, os equipamentos de políticas sociais, e prever, né, outros, outras situações de retirar as pessoas da área de risco. Claro que daria um bom pontapé. Com certeza. No caso do Ribeirão Fresco, já, vamos dizer assim, poderia-se dizer que o bairro não, né, passaria a não ter mais favelização. A Rua Aranaguá, não tanto. Pedro Croce, também não. Zendron, também era uma área lá, né? Então, mas, como a Jaqueline falou, é um pontapé. As comunidades, elas estão aguardando isso há mais de 10 anos, mas o Poder Público, ele está protelando, né, quase 4 anos, desde 2009, né, de fazer alguma coisa nesses bairros, tá, em prol desse dinheiro. Então, ele devolveu o dinheiro, ele, em 4 anos, ele não fez, teoricamente, nada nesses bairros. Então, exemplo, você pode mandar Pedro Kraus, Rua Aranaguá, Zendron e Ribeirão Fresco, vai lá ver se tem uma quadra de futebol salão ou um ginásio de esporte lá dentro dessa comunidade. Na Pedro Kraus, 10 horas da noite, a Piazada vai brincar ali, no asfalto, no encruzamento que tem ali, o único lugarzinho reto que tem lá, tá? Infelizmente, essa é a nossa realidade, tá? Então, como é que uma criança dessa pode ascender no esporte, pode ascender na educação, né? Se não tem espaço. Se não dão espaço para ela, entende? Então, assim, infelizmente, né, não está se olhando para a sociedade como a sociedade deseja, né? Então, o Lumenau é uma cidade rica, muito rica, tá? Então, é uma cidade de pessoas trabalhadoras, né? Então, eu vejo que, na verdade, essa é a salvação, né? Graças a Deus que nós temos esse porte, essa mentalidade e esse povo, tá? Porque, se não, a coisa seria realmente bem pior. Bom, nós vamos fazer um intervalo e daqui um pouco nós voltamos para continuar falando dessas dificuldades, nesses pontos de dificuldades que o município precisa resolver. Já voltamos. Tchau, 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 tchau Obrigado.